Música É isso aí galera, agora eu tô aqui com o Ramon Trator, o preto, primeira vez aqui em Binimbao, fala pra gente Ramon Com certeza, primeira vez aqui em Binimbao com o Bando Preto, esse projeto foda né que tá vindo aí Pra derrubar tudo, trazer a galera de Binimbao, projeitor aqui tá minha linha de frente, Joyce Fabiana, Aloba e Corujinha, esse som massa aí pra vocês, aquele jeitão E o que é que o preto tá trazendo pra essa galera, que tá ansiosa com esse show Ela tá trazendo várias notividades, vários assuntos de Salvador, que vai mexer com a cabeça da galera de Binimbao né Aquele jeitão, que a galera de Binimbao tava esperando, a Bando Preto vem trazendo Tá uma canjinha de onde as músicas do preto? Não entendi A Bando Preto tem mais de 20 músicas né, os assuntos Se der pra gente soltar a noite toda, a gente solta Mas, infelizmente não temos o tempo pra soltar a noite toda de assunto né Então vamos lá pro palco né Com certeza, vamos pro palco, derrubar tudo A Bando Preto tem mais de 20 músicas né, os assuntos de Salvador, que vai mexer com a cabeça da gente A Bando Preto tem mais de 20 músicas né, os assuntos de Salvador, que vai mexer com a cabeça da gente A Bando Preto tem mais de 20 músicas né, os assuntos de Salvador, que vai mexer com a cabeça da gente A Bando Preto tem mais de 20 músicas né, os assuntos de Salvador, que vai mexer com a cabeça da gente A Bando Preto tem mais de 20 músicas né, os assuntos de Salvador, que vai mexer com a cabeça da gente A Bando Preto tem mais de 21 músicas né, os assuntos de Salvador, que vai mexer com a cabeça da gente Que atreve com o ensinamento por agosto Na hora do amor, você tá estupadinha, né? Pega o pão, puxar seu cabelo bem gostoso Pega o pão, pega o pão, puxar meu cabelo Hoje eu vou te machucar Pega o pão, puxar meu cabelo Hoje eu vou te machucar Pega o pão, puxar meu cabelo Hoje eu vou te machucar Na hora do amor, ela gosta aqui Pega o pão, puxar meu cabelo Hoje eu vou te machucar A alma do amor Ela gosta que Toma, toma Esse é o treino Machucar, machucar, machucar Machucar, machucar, machucar Machucar, machucar, machucar Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Machucar, 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 machucar Machucar, machucar Paga, toma Bago www.tvazos.com Tá lá na web Não se esquece Esse site é bom Dá uma passada Muito faz uma visita É o top de linha O mais ágil das notícias www.tv anos.com Tá lá na web Não se esquece Esse site é bom Não se esquece Esse site é bom Dá uma passada Não faz uma visita Não faz uma visita É o top de linha O mais ágil das notícias www.tv anos.com E esse site é bom Dá uma passada Não faz uma visita É o top de linha Joga pra cima de Aqixã www.tvazos.com Codesa 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 Codesan Codesan Bacixã Creta Codesan 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 Obrigado.